Fala aí galera, aqui é o Hiro. Estamos de volta com mais um vídeo especial de Walkthrough. Dessa vez é a nossa linda mansão ali em cima. Aqui no Vice City. Olha só. Oh, baby. Vamos fazer mais uma missão pro motoqueiro aqui. Afinal, como eu disse, a gente tá fazendo a parada básica de tentar eliminar um por um, né? Um item por um. Porco amarrado. Missão. Ok. Vamos lá. Esse é o Mitch. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson and respect and all. Come on. Anyways. Then I got to thinking. This would make a good initiation for you. Beleza, cara. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Então, ele falou que uma gang roubou a moto dele. Ele sabe que ele pode conseguir a moto dele se ele quiser. Mas ele preferiu colocar eu nessa putaria aí. Ele preferiu deixar que eu cuidasse desse negócio e pegasse a moto dele e provasse que eu era digno de entrar no clube deles. No clubezinho deles. Então, fazer o que, né? Vamos recuperar. É só... Vamos deixar esse detonado bem explicado. Olha só. É só pularmos aí. Ponte, né? Agora, o que pulamos é a ponte, né? Vamos fazer o que, né? Pegue o Angel e o Mitch e caia fora daqui. Ok. Como se fosse tão fácil assim. Mas... A gente já sabe como é que vai ser. Não vai ser fácil assim. Ok. Vamos derrubar os dois aqui. Esse cara não estava usando arma que eu gosto. Vamos com cuidado, galera. Não precisa ser tão rápido assim, não. Afinal, não é de tempo. Então, vamos com calma. Opa. Ah. Pô, tudo morre, cara. Ah. Ah. Pronto. E daí? Gostou? Ah. Pronto. Morre. Vadiu. Porra, meu irmão. Morreu. Morreu. Olha um ali. Morre. Então, agora vamos subir aqui em cima. O áudio está baixo. Isso é porque eu tinha gravado com o Matarazzo no vídeo anterior. Vocês, quem acompanhou o vídeo anterior, sabem disso. Então, mas enfim. Enfim, aconselho que vocês vejam o vídeo anterior. Aliás, ficou bem engraçado. Opa. Morre, rapá. Quem quiser descer aqui embaixo, desce. Eu nem aconselho muito. Se não me engano, vai aparecer uma gangue muito grande. Opa. Ah, meu cocorulho. Isso foi muito escroto, cara. Olha só. Como eu disse, cuidado, velho. Cuidado, mano. Porque essa missão, o bagulho é louco, velho. Então, a gente vai sair por ali, ó. Só pra deixar avisado, já. Ah. Ah, hahaha. A gente fode... Então, vamos pegar a New Black aqui. Acho que é New Black o nome dela. Levar a moto de volta ao bar. Então, beleza. Vamos levar a moto de volta pro bêbado. Mas vocês acham que vai ser tão fácil assim? Eu acho que vai ter alguém nos seguindo. Não é que eu acertei? Eu nem tinha tanta certeza assim. Então, o que que vamos fazer? Vamos despistá-la. Como, morreram? Ah, como sim. E você, come também? Se você come, beleza. Opa. Tá pensando o que que vai ser fácil assim, rapaz? Eu vou vir aqui pela grama que é mais segura. Ou não. Também pode não ser segura. Yep. Olha só. Hum, nice bike. O cara vem correndo, velho. Cara, é... Frase clássica de GTA. Tipo, eu pego uma moto e já falo. Hum, nice bike. Ok, finalizamos a missão do motoqueiro. Não é que eu dei sorte de falar que ia finalizar? Tipo, foi nesse vídeo mesmo. Obrigado aí por cuidar da minha moto, hein? Oh, oh, oh. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos subir no nosso barraco ali. Vou te esperar aqui. Olha só. Então vamos lá. Oh, ligação pra nós. Hey, é o Mitch. Você fez bem, Tommy. É bom ter a garota de volta. Você fala o Kent Paul. Ele vai ter a segurança para o gig. Você tem a minha palavra. Eu vou manter você fora de problemas. Cala a boca. Cala a boca. Vamos entrar aqui. E eu vou salvar já. Aí, ó. Boa. Então vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Não se esqueça de comentar aí. Sempre avaliar o vídeo. Comentar. Se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal. Só se inscrever aí. Para receber todos os vídeos, ok? Quer receber o vídeo mais rápido? Não sabe quando vai ser lançado? E tem preguiça de entrar no canal? Então, basta, basta. Baixar o aplicativo do canal. Sim, o canal tem um aplicativo, caso você não saiba. Vai lá na descrição do canal. Ou aqui, até na descrição deste vídeo. Tem aí, baixar o aplicativo do Hiro. E você pode baixar e vai receber no próprio Firefox. Ou Google Chrome. Ou whatever que você usar aí. Todos os navegadores que eu testei até hoje deu certo. Uns três, quatro. E é isso daí, galera. Assim vocês vão receber no próprio navegador. Não trava. É bem... Bem levinho mesmo. Não vai ser que nem aqueles programas que você instala um jogo que você baixou. E tem que instalar ele no navegador, saca? Que lá é chato, mano. Mas baixem aí. Deem uma olhada nos canais do parceiro, que também está na descrição. Basicamente tudo fica na descrição, beleza, galera? É... O site é altamente jogativo, é altamente coisa ativo, que é o blog... O site, aliás, que eu participo. Sempre estou escrevendo matérias lá, sempre que posso. E... É isso daí. Beleza? Então, eu peço desculpas por não ter postado tantos vídeos nesses dois últimos dias. Mas... É isso daí. Valeu, falo, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti